Oi, minhas princesas lindas! Tudo bom com você? Eu tô num outro cenário aqui de casa, porque eu tava enjoada daquele cenário. Aí eu montei um cenário aqui, que é a minha sala, essa daqui, tá? Minha sala barra cozinha. Então, gente, o vídeo de hoje, eu sentei aqui pra gravar dois vídeos, um de pele e um de olho. Tá? Então, primeiro eu vou gravar o de pele, que eu tô com maneira de fazer a pele, primeiro e depois os olhos. A pele que eu vou fazer pra vocês, minhas princesas, é uma pele que você pode usar tanto de dia, tanto de noite, tá? É uma pele básica, que vai ficar linda, tá? Então, minha pele já tá limpa, então eu vou começar com esse Fix Plus da Dalla. Então, bem distante. Ele é um fix, bem fix mesmo, tá? Que ele faz grudar a sua maquiagem, os seus produtos de hidratação, tá bom? E logo em seguida, espero secar esse daqui, né? Pra hidratação eu venho com esse serum da Daisy Peroso. E eu vou aplicar na onde a gente concentra mais produto, tá, gente? Porque pra uma boa pele, tem que ter uma boa hidratação. Não adianta você fazer uma pele maravilhosa e não focar na hidratação. A hidratação, na maquiagem, é tudo, tá, gente? Eu tô aqui com o meu espelhinho, é essencial. Então, aqui é onde eu tenho mais oleosidade, é onde a gente aplica mais quantidade, né? De pó, corretivo, querendo. Aí o que você sentir que acumulou? Você arrasta pra extremidade, tá bom? Boa, tá? Ela é líquida, mate. Tem primeiras impressões aqui no canal, vou deixar aqui pra você, tá bom? Primeiro ou vai o outro primeiro. Gente, pensa numa base mega cheirosa. É a da Mary Kay. Né, que não. Aí que eu venho, gente, a gente tem que economizar, né? Mas não muito também. Aí eu venho, passo no nariz. Nossa, tô com uma colinha de cílios aqui, tem que dar um ajeitinho nela depois. Aí eu venho pra testa, tá, gente? Pouca coisa na testa também, pra não acumular. Não, ela interfere um pouco no... Na cobertura, tá? No acabamento ela fica até mais bonita. Bonita, mas... A cobertura, ela suga um pouco pra ela, sabe? Ela é um pouco mais ignorante, as esponjinhas. Ó, base aplicada, gente. Ela é da cor do meu colo, tá? Igualzinha, ó. Até desci um pouco, porque eu achei que ia ficar mais claro, mas não ficou. Bom, o corretivo que eu vou vim é da Dalla. Esse corretivo é muito bom, tá? E eu gosto de vim assim, ó. Não gosto de acumular muito. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto daqui muito iluminado. Porque dependendo, gente, não tem como, estoura. Não tem... Bem complicado, sabe? O narizinho, tá? E o queixo. Na verdade, eu não queria iluminar aqui, né? Gente, os cachorros aqui de casa estão na loucura. Porque como a gente tá de quarentena, as criancinhas estão passeando agora de tarde bicicleta, sabe? Então, as minhas cachorrinhas ficam lá no portão. Acho que elas quebram em casa. Então, se vocês ouviram o barulhinho de cachorrinho aí, é as minhas meninas, tá? Aí, o corretivo, gente, é batidinhas, levemente arrastada. Geralmente, eu gosto de vim com esse pincel aqui, tá? Ele é um pincel cônico, tá? Ou com o dedo mesmo. Tá quase. Quer dizer, a gente já tem uma pele de bebê, né? Mesmo? Aqui que eu tô procurando... O contorno. O contorno eu passo primeiro, antes de selar o pó. Porque... Ah, então... Pensa comigo. Se você for num evento e quer que a sua pele dura, você passa o pó primeiro e depois o contorno, o contorno tá em cima de um pó selado. Então, ele vai sair primeiro. Então, gente, eu venho com o pó primeiro, tá? Pra ratificar isso tudo. Pra selar. Pra fazer o contorninho com esse pincel maravilhoso. Olha que lindo, gente. E eu venho com o do meio, tá? Que eu acho que vai ficar o tom certinho pro meu tom de pele. Ó. Tá vendo? E eu senti ele um pouco quente demais. É assim, gente. O contorno é muito de gosto pessoal. Tem gente que gosta do contorno mais quente. Tem gente que gosta do contorno mais frio. Muito acinzentado eu também não gosto. Eu acho feio. Então, eu fico aquele entre meio e torno, sabe? Tem que tomar cuidado agora. Porque como você tá sem nada embaixo, pode manchar. Que nem aconteceu desse. Então, você tem que vir com um tom um pouquinho mais claro. Só pra, ó, esfumar. Vou afinar, porque eu já gosto do meu narizinho assim fino. Então, pra mim aqui já tá ótimo, tá? Agora sim, eu venho com um pózão. Um pózão, ó. Esse. Esse pó. Esse pincel aqui. Um pincel, o pó compacto da Vult. E vou modificar tudo isso, tá? Normalmente. Onde tem mais camadas de pó. Aí você espera uns três minutinhos. Pra a base absorver o que tem que absorver. Pra a pele absorver o que tem que absorver do pó. Aí você vem varrendo com um pouquinho de pó. Tá bom? E é isso. Vou esperar aqui e eu já volto. Minha princesa, ó. Esperei três minutinhos, tá? Agora eu vou vir com um pouquinho de pó. E vou vir barrendo. Sempre um pouquinho de pó. E vai, tá? E, ó, você tá vendo que o pó dá uma sumida com o contorno que a gente fez? A gente vem com mais um pouquinho de contorno. E a gente dá uma reforçada. Blush, tá? O blush que eu vou vir é da Ruby Rose. Essa pele, porque vai ficar uma pele profícia. Vocês vão ver. Esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho de guerra. Ó. É um blush bem saúde. Ó. Dá um sorrisinho. E passa. Ele não é um blush pigmentado. Blush do jeito que eu gosto. A gente já está acabando a nossa pele maravilhogold. A gente vai vir com o iluminador. Ai, eu mexia com maquiagem da coceira. Eu vim com a mesma paletinha do contorno, tá? Essa paleta aqui é da Belly Angel. Maravilhosa. Tem um iluminador incrível. Com um pincelzinho leque, tá? Primeiro, gente, o que a gente vai fazer é um truquezão pra esse iluminador ficar muito power. A gente vai molhar um pouquinho aqui, ó, com fixa esse pincel, tá? Pra molhar ele no iluminador pra gente fazer o nosso truquezinho, tá bom? Então, eu vou pegar esse aqui, que é o coton que eu gosto, na verdade, e vou iluminar. Ó, ele é bem sutil, tá? Mas ele deixa o estourinho. Que incrível, tá? Incrível pra você arrasar aí. Gente, a paleta tá praticamente finalizada aqui, tá? Então, pra finalizar, pra deixar isso mais... É... Durar mais. Ai, a noite inteira, a gente vem com o fix, tá, gente? Esse fix é baratinho, ótimo. E ele gruda. Super essa maquiagem. E a gente... Passa. Não mexe nessa hora, tá? Senão, vai marcar tudo. O certo é você ter um ventiladorzinho pra vir, o meu esqueci de pegar, ficou lá na penteadeira. Mas eu vou fazer os olhos, vou gravar o outro vídeo pra vocês da maquiagem e eu venho finalizar esse. Tá bom, minhas princesas? Já que eu volto. Pronto, minhas princesas, já fiz a maquiagem. Olha que linda que ficou essa maquiagem, que eu fiz tutorial pra vocês, tá? Vou dar um spoiler aqui. Que é uma maquiagem usando... É uma maquiagem feita só com apenas uma paleta, tá bom? Então, gente, com a pele e essa maquiagem, olha como que fica a combinação perfeita pra você. Pra um evento, ser madrinha de casamento, ó. Maravilhosa, né? Então, espero de coração que vocês tenham gostado. Um super beijo. E fiquem com Deus. Tchau!